Estamos aqui na Reatec com uma pessoa muito especial. Flávio Arnes é um grande irmão, meu irmão mais velho, né? Foi presidente nacional das APAES, um grande lutador. É senador da República, foi deputado federal e que fez muitas coisas com relação às pessoas com deficiência e que veio visitar a nossa feira e vai falar um pouquinho pra gente as suas impressões aqui da nossa Reatec, né? Olha, em primeiro lugar, uma alegria estar aqui, estar falando com você, Marcos, a quem eu já conheço assim há tantos anos e trabalhamos tanto juntos num conjunto de áreas e ver tanta gente aqui na feira, né, que dá o melhor de si, que se esforça pra que esta área vá pra frente. E esta área, esta feira, esta área é importante porque a pessoa com deficiência depende de tecnologia. Pode ser um carro, uma cadeira de rodas, uma mesa, um elevador, material pedagógico. Tornar a vida melhor, mais simples, com mais qualidade pra pessoa com deficiência. Seja em termos de saúde, de educação, de trabalho, de casa, de residência, de esporte, de lazer. Tornar o município acessível pra esportes, né, para a pessoa com deficiência. Então, tudo isso está aqui nessa feira. Eu acho que é um momento importante de encontro. Vamos discutir, vamos nos encontrar, vamos ver o que existe, o estado da arte, ver como fazer com que esses equipamentos cheguem nas pessoas. E lá no Senado Federal, eu penso que a gente pode até levar tudo isso pra um debate, que já propus até depois, o desdobramento da feira. Como fazer com que isso entre em política pública, em lista de material, em dinheiro, orçamento, pra que signifique um avanço pra todo mundo no Brasil que eventualmente precisar dessa área. Olha, desafio aceito, Flávio. Eu acho que a gente poderia ser até da comissão organizadora já, né? Pois é. Já temos dois de cara. Vamos organizar, eu acho que é interessante, porque eu ouvia você falar já diversas vezes, porque individualmente estão fazendo muitas coisas importantes, mas no coletivo nós somos um desastre, né? Nós não temos essa articulação do coletivo pra poder propiciar que mais pessoas sejam incluídas, afinal de contas temos 28 milhões de pessoas com deficiência, né, Flávio? Então, acho que não devemos pensar assim nesse evento nacional. É, 10% da população tem alguma deficiência de acordo com a Organização Mundial de Saúde e 14,5% de acordo com o IBGE. Então, já são 28 milhões de pessoas, é bastante gente. E fazer isso, e o que a gente observa na feira também, Marcos, é que existem muitos municípios com experiências muito interessantes de acessibilidade, de trabalho, acesso a trabalho, de adaptação de escola, de adaptação de uma praça, da calçada. Isso a gente pode multiplicar, não? Pois é, e a gente precisa até, como o Brasil, tomar conhecimento disso tudo para multiplicar. Porque é experiência, às vezes, de anos de um município que pode ser aproveitada perfeitamente em outras situações. Então, esta feira, este momento, assim, de encontro, troca de informações, do pessoal se animar, se entusiasmar, se revigorar nessa caminhada, e fazendo apelo para todos, para que participe intensamente de iniciativas dessa natureza. Flávio, olha, eu convivi muito com a sua tia, doutora Zilda Arnes, uma grande perda para a gente, que aliás, foi você que foi buscá-la, inclusive, buscar o corpo. Eu até falo que ela morreu fazendo o que ela gosta, ajudando os outros, né? Eu convivi muito também com o seu outro tio, né? O cardeal Arnes, que foi fantástico na minha vida, e uma luz na minha vida, em momentos, há 40 anos atrás, muito difícil na minha vida, quando eu comecei a cuidar do João, e até conversava muito com ele. E você, que é um senador da República, né? É uma pessoa que, com certeza, vai ter muita exposição no país ainda. Que só chegamos aí à presidência da República. Claro, nós temos 28 milhões de pessoas com deficiência. Essas pessoas têm família, né? Tem pai, tem irmão, tem tio, tem sobrinho. Pô, dá para eleger um presidente da República. Mas deixa isso aqui mais para frente um pouco. Vamos falar agora, no momento, quais estão sendo os seus planos aí, a nível de políticas públicas, de política também sua. Também gostaria que você falasse um pouquinho, como é que nós podemos te ajudar aí. Não, eu, em primeiro lugar, eu quero dizer que, de fato, a tia Zilda, doutora Zilda, coordenadora da Pastoral da Criança Internacional, e fundadora da Pastoral da Criança Nacional, ela, de fato, morreu em missão. E eu sempre dizia para ela, eu tive um contato muito próximo, porque eu acompanho a Pastoral da Criança, desde o primeiro dia, lá em Florestópolis, município no norte do Paraná. E eu sempre comentava com ela que o trabalho da VAP, das APAES, Pestalose, devia ser muito próximo da Pastoral, em todos os aspectos, melhorar a vida da população, mas principalmente em prevenir deficiências. Porque tudo que a Pastoral fazia e faz para promover a vida, como falam, em vida em plenitude, é a mesma coisa que prevenir a deficiência. São duas faces da mesma moeda. Então, esse é um trabalho maravilhoso, ela morreu em missão, quer dizer, fazendo o que gostava, o que queria, ajudando um outro país. E todo mundo no Brasil agora tem que ficar mais forte, mais unido, para continuar o trabalho, para dizer para ela, olha, estamos aí, estamos juntos, batalhando juntos, para melhorar a vida. E a política, Marcos, você sabe disso, e me conhece há tanto tempo, que a política, para mim, é uma forma de você ajudar a construir a cidadania. Política é sinônimo de cidadania, uma lei boa, orçamento bom, as pessoas tendo acesso à tecnologia, carro adaptado, também, cadeira de rodas adaptada, materiais, tudo isso é cidadania. E pela política, a gente pode construir a favor da criança, do deficiente, do idoso, de uma maneira geral. Quer dizer, o desenvolvimento econômico, social, ambiental, tudo é ação da política. Então, eu sempre estou na política, com esse objetivo, de fazer uma sociedade melhor, mais justa, e contribuir. E quero contribuir, sempre disposto a contribuir, e vamos em frente. Exatamente o que fazer, isso o futuro vai dizer. O Flávio, você, há 35 anos atrás, nasceu um ser especial na sua família, uma pessoa com deficiência, por isso, até hoje, você é tão ligado com a gente, nas nossas causas. O que mudou, desde o nascimento do seu filho, o que mudou na sua vida, e o que mudou na sociedade brasileira, e o que vai mudar, porque a gente, em 10 anos, vai estar entre as 5 maiores economias do mundo. O que podemos pensar também, em termos de futuro, para essas pessoas? Eu acho que o principal, que eu, como você falou, também tenho filho com deficiência intelectual, e o que a gente quer, é que os filhos sejam felizes. Não é verdade? Tenham deficiência, ou não. Todo pai, mãe que nos assista, a gente tem certeza, perguntar, o que você quer para o teu filho, para a tua filha? Quero que ele ou ela seja feliz. E ser feliz significa ter escola, ter saúde, brincar, praticar esportes, trabalhar, ter casa, ter amigos, ter chances, oportunidades. E é para isto que a gente vem trabalhando no Brasil, para aqueles que mais precisam. Entre eles, a pessoa com deficiência. E a gente tem que pensar, por exemplo, mesmo a família que tem um filho dependente químico, que é um drama, também é um problema, sério, quer dizer, ele precisa ter chances, oportunidades, a família ser apoiada. No fundo, o que a gente quer no Brasil é cidadania, que o ser humano seja valorizado, em todas as áreas. Então, esse é o desafio de todos nós. Eu queria te agradecer muito, essa oportunidade de entrevistar, te rever também, e desejar muita sorte para você, não só nessa nova campanha política que você vai estar aí, mas em toda a sua vida política, pessoal, profissional, e principalmente com a sua família, que é uma família muito especial. Obrigado, Marcos, é uma alegria revê-lo, admiro muito você, sempre digo que eu dei muita risada nas palestras, e conferências, e mesas redondas, e foram muitas, das quais eu participei com o Marcos, porque você, Marcos, tem uma capacidade de fazer com que as pessoas prestem atenção, de fato, no que você está falando. Isso é um dom, é um talento que você tem. Deixar um abraço a todos os telespectadores, também, todos que nos escutam, que nos veem, e vamos juntos caprichar sempre, para que a gente tenha uma sociedade boa, para todos, tenham deficiência ou não, boa para todos os brasileiros, que é o grande objetivo.